O que é o P.V.D.A? Já é tempo de não acabar com essa fantasia que não tem o P.V.D.A. Sim, no governo de ordenar o seu capo-verdeano obter documentos. Sim, no governo de ordenar o seu capo-verdeano obter trabalho. A realidade é que o capo-verdeano tem a boleia na raste de arbeidas, turco, marrocano, grego, etc. Infelizmente, ainda não está continuada a tomar a boleia na turco e marroquina. O Sr. Francisco Leveira sabia que até no momento que Mimael estava junto mão a mão para fazer campanha para Aristides Lima, quem estava para abrir nós portas para nós e equipas da reunião era o marrocano, porque este é que tem tudo chave na mão. Vocês dizem-me o que o P.V.D.A. tem feito para o capo-verdeano a partir de 1980? Vocês pensam, vocês dizem-me. Algumas pessoas tivem possibilidade de obter um Melkert-Bahn de P.V.D.A. E vocês, o que é que vocês tivam? E nem-me quer saber se o Melkert-Bahn é coisa do outro mundo. Para mim, Melkert-Bahn trabalha subsidiado em uma forma de escravatura moderna, introduzido para P.V.D.A. Será que não tem que ficar tudo veste a rodear essa mesma afirmagem porque P.V.D.A. ajuda a P.A.I.G.C.? Ora, Fidel Castro ajuda a P.A.I.G.C. também. Rússia ajuda a P.A.I.G.C. também. China ainda está a continuar tudo a te ajudar a Cabo Verde. Noutra pergunta, onde é que P.V.D.A. estava quando que os 200 caverdianos estavam a trabalhar na Netloite? Perdi-se este trabalho. E que vocês esqueceram que a P.V.D.A. é que apresentar aquele reporte de dizer que 50% de caverdianos estão a praticar abuso sexual. Eles prometem bem que um reporte de dados concretos nunca mais é esparcer, nunca mais ninguém exige nada. Por isso, votar onde é que votar o tchau que vou dever votar. Ninguém, mas ninguém está a dizer onde é que vou ter que votar. Ninguém vai ter que votar.